Pessoal, fala aí. Então, guys, tô aqui pra avisar vocês no começo do vídeo que estamos entrando no final do mês e como sabem, todo final de mês eu faço maratona de vídeos aí com sorteio de 1 a 2 dolinho por vídeo, beleza? Como vai funcionar? Alguns vídeos vão ser 1 dolinho, alguns vídeos vão ser 2, pra duas pessoas diferentes, beleza? Às vezes pra uma pessoa, depende do vídeo. E, manos, como que você vai participar? Hashtag csgo.net em todo vídeo. Você pode flodar essa hashtag. Quantas vezes você, quanto mais você comentar, mais chances de ganhar e todos os sorteios vão sair em live, beleza? Vão sair em live e vão sair em vídeo também e eu posto lá na aba comunidade do YouTube pra todo mundo ver, pra ter a maior transparência. Então, boa sorte a todos, hashtag csgo.net, quantas vezes você quiser. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no csgo.net. Estamos com 500 dólares e, manos, hoje a gente vai estar abrindo aqui só a caixinha da Summer World Championship, guys. E bora lá, manos, abrir muitas caixinhas dessa caixinha aqui que saiu. Caixinha nova semanal. As outras caixinhas foram repetidas, então não tem nem por que a gente testar. E essa daqui, sim, a gente vai testar bastante. Vai abrir muita dela. Começando no Profit já. Cara, tem bastante coisa legal. Essa luva aqui eu acho linda, eu gosto muito. Cara, tem 3K Knife, tem Hydra Gloves, cara, Preach String, Asimov, Neon Rider. Cara, muita coisa boa. Hyper Beast já começamos. Ó, começamos com dois Profitão. Beleza, velho. Que boa. Quanto mais Profit vim pra gente, é melhor, cara. Tá ótimo. Quanto mais Profit vim, melhor ainda. Opa, veio o P2000 Fire Elemental. Agora deu ruim, eu acho. 22, é. Perdemos aqui 8 dólares. Te contando com o bônus ali do código amigo, 40% de bônus. Já deu até Profit. Como que funciona? Já vou explicar pra vocês, guys. Eita, essa daqui deu ruim, mano. Cara, você quer depositar aqui no site e ganhar 40% de bônus aí no brinde? É só quando for depositar aqui, ó, utilizar o código amigo. Você já ganha 40% de bônus de qualquer valor depositado. E, automaticamente, você faz o formulário aí e tem garantido um brinde aí de 6 a 2.500 reais, dependendo de quanto você depositar. Quer saber como? Olha aí agora na tela, vai passar o trailer dos brindes pra vocês. E aí você aí, você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o CSGO.com.br. O melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como PIX, Boleto, Cartão de Crédito Nacional, Cartão de Crédito Internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código amigo. Sim, código amigo. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais, você ainda ganha um brinde garantido, topcíssimo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhê nos brindes agora. E o brinde pra quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde pros 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares é essa linda Elite Build aqui de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou pra K47, não se preocupe. Pra quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. Brindinho insano, ela vale mais ou menos ali 9 reais e tem muitas disponíveis, muito. O brinde pra quem depositar de 10 a 40 dólares é essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depostou entre 10 e 40 dólares, faz o formulário pra receber uma delas. O brinde pra quem depositar de 50 a 90 dólares é essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde pra você também, dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca, pra quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar e você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde pro segundo, que mais depositar aí no mês em vezes, não em valor, beleza? Só vale depostar acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes e você depositou 95. Você foi o segundo, você ganha essa linda da Águas Sombrias, revestimento perrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali, exemplo, se depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Baioneta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas depois você depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá pra gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código AMIGO, além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá. E, manos, esse trailer de brindes aí, ele já tá sendo finalizado, vai ser atualizado em breve, beleza? Mas os brindes estão top, cara, pode utilizar aí, faz o formulário, o formulário sempre tá atualizado lá. E começa dia 10 as entregas agora, lembrando, pessoal, dia 10 começa as entregas, vão ser muitas entregas dia 10 aí. É dia 10, dia 15, vai indo em frente. Lembrando que as aqui das extintas tem 7 de trade ban, né? É 8, na verdade, que é um dia que você compra mais 7. Cara, por enquanto deu bom no começo ali, mas agora começou a dar ruim essa caixinha, 4 vezes não fazendo sorte não. Aí vamos abrindo ela aqui pra ver. É de Laminate, Memoir e Food Chain. Cara, agora deu bom, 73, gastamos 40, 33 dólares de live profit aí, véi. E vamos ver agora. Imperial Drago, Fire Elemental e Big Iron. 40 dolinho. 51, 34, 93. Insano. Bora lá. Foi God. Agora, o que que vem? Luva, 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 passa, 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 passa. Memoir legal, velho. Memoir legal, 23. Essa skin tá subindo muito de preço, ela não era essa aqui antigamente. Contando com o bônus ali, deu profit. Mais uma se move, mais um profit. Beleza, legal. Peraí que tem alguém mandando... Cara, tá um problema no Discord, velho. Que isso, mano. Foda o meu Discord, não. Mano, passa pra luva, please, velho. Essa luvinha tá querendo vir, guys. É agora. Ela vai vir agora, velho. Não veio, mas veio uma headline e uma Neonor, cara. Tá ótimo. 261. Mais 4. Tá, agora deu ruim. 26. Mano, a gente começou com 500. Foi 500, eu acho que foi 500. 503, a gente tem 558. Profitamos na nova caixinha, cara. Nova caixinha deu profit pra gente. Tá, God, então. Profitamos na nova caixinha, então 558. Mano, a gente podia... Cara, eu não fazer contrato, velho. Mas eu não posso, velho. Eu tenho que fazer contrato, velho. Minha religião não permite eu não fazer contrato. Capa. Vamos ver aqui. Eu tenho que perder dinheiro de algum jeito, velho. Contrato, guys. A chance de dar ruim é muito grande. Então, tipo... 26 dólares. Claro, você pode dar sorte e tirar uma faca. Tipo, aconteceu agora. Meu Deus do céu. Mas, mano, a chance de dar ruim é grande. Quem acompanha tá ligado. O contrato é mais chance de se dar mal. Ah, e você quer saber como que eu sei a chance que é? É só clicar aqui, mano. Aqui o site tem probably fair. Mostra tudinho, ó. A chance de eu dropar um item muito, tipo assim, ó. A chance de eu dropar um item de uma faca aqui seria de menos de 1%. Tá ligado? Esse aqui com 23 dólares. Com 26 aumenta um pouquinho, claro. Mas eu consegui, velho. Insano. 25 dólares. 19. Agora foi prejuízo. Tá vendo? Vamos ver aqui. Por isso que eu recomendo sempre a Bicachas Upgrade, velho. Upgrade também é God. 34 dólares pra... 13. É, esse daqui foi ruim, ó. Essa de 13 aqui, ó. A gente perdeu 34. Então a gente tem que recuperar pelo menos 40, cara. Vai ter que dar bom isso daqui. Uma pretty strange. 24%. É que dá bom. E não deu. Ou seja, a gente perdeu 34. Mais 14. É isso? A gente perdeu 34. Viajei, velho. Vamos tentar recuperar 58 aqui, então. M4 se move, vai. M4 se move. E veio. E veio. E veio. Para, 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 para. Veio M4 se move. Insano, manos. Vamos fazer um kit se move, vai. M4 se move. Temos AK se move. Temos duas AK se move. Uma dessas AK eu vou transformar numa alta. Só não pode dar ruim, velho. Só não pode dar ruim. Cara, vamos transformar numa Alpa esse move aqui. Uma de 88. Uma de 67. 53%. Vai. Só não pode dar ruim. Listo, meu Deus. E deu ruim. Não acredito, guys. Ai, perdemos uma grana, velho. Hum, aí doeu, velho. Aí doeu. Calma aí. Temos ainda aqui uma AK. Então a gente tem que ganhar agora, velho. Não pode perder que aí você vai ficando perigoso. Eita, velho. Eita, velho. O azar bateu. Eita, velho. Calma aí. Calma aí. Não, você vai vir, Alpi. Não quero saber. Você vai vir, velho. E veio. E veio. Beleza, mano. Só que, ó. A gente tomou prejuízo. Esse é o problema de você fazer, ó. Não, a gente tá no Profit ainda. Só que a gente... Lembrando que a gente tirou a faca. Então a gente tava com 620 dólares. A gente perdeu ali um Profit porque eu tô indo atrás disso. Tá ligado? Eu recomendo você trocar, velho. Tipo assim, puxa, troca. Ou você vende depois, troca em 7 de troca. Tira o Profit, cara. Nunca risca seu Profit. Tá no Profit, mano. Não tem por que arriscar, cara. Cara, esses contratinhos aqui, ó. 4 P2.000, farela mental. 28 dólares. E veio 13. Horrível. Cara, agora eu vou fazer um contratinho com tudo que sobrou de baratinho no inventário aqui. Baratinho, acho que 4 dólares tá 25 mil reais, né. Isso porque o dólar caiu. 23 reais. 23 dólares. 20 dólares. Beleza. Perdemos 3 dólares, mas virou uma última. Se ela vale um pouco mais para o site, ainda tem o bônus, né. Tá ótimo, então. Vamos ver aqui agora. E, manos. E é eu pra vocês. Easy Profit, velho. Easy Profit. Estamos no Profit, cara. Não tem mais por que ficar arriscando. Vou parar por aqui. Tá God. É isso, mano. Boa sorte no sorteio aí, na maratona aí. Quem tá participando aí, guys. Hashtag CSBONET. E é aquilo, velho. É aquilo. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. Easy Profit no CSBONET hoje aqui. A caixinha nova tá até legal, velho. Dê um Profit pra gente. Tá gostosa a caixinha nova. Vou falar pra vocês. Tá massa. E é isso, guys. Vai, pra finalizar, manos. Vai. Uma faquinha com 96 centavos. Só pra finalizar. Será que vem? Vem nada. Mas é isso, guys. Valeu. E aí, você aí. Você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o CSBONET. O melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como Pix, Boleto, Cartão de Crédito Nacional, Cartão de Crédito Internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código AMIGO. Sim, código AMIGO. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhendo os brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositaram em 3 a 9 dólares é essa linda Elite Build aqui de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Para quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. É um brinde insano, ela vale mais ou menos 9 reais e tem muitas disponíveis. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares é essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositar entre 10 e 40 dólares. Faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares é essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também. Dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês. Vamos dizer que você depositou ali 100 vezes. Lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar. E você foi o cara que mais depositou. É dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo que mais depositar aí no mês em vezes, não em valor, beleza? Só vale depositar acima de 1 dólar. Vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes e você depositou 95. Você foi o segundo, você ganha essa linda Daga Sombria Repetimento Ferrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado. Quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali, exemplo? Você depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês. Você ganha essa linda Bayoneta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes. Isso daqui é o brinde extra do brinde. Fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição. Meus brindes são ilimitados, não tem limite. Pode fazer quantas depois você depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos. Mais qualquer dúvida, você pode ir no Discord lá para a gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos. Então, já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo. Além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá.